Tchau! Tchau a tutti! Hoje parliamo de não prometere mai, me raccomando, mares e montes a qualcuno. Mares e montes! Não prometere mai mares e montes. Não prometere mai mares e montes. Em português... Anche porque depois fica fechado. Fica fechado se você não pode dar... O que você prometeu. E como fala em português essa expressão amor? Mundos e fundos. Não promete? Mundos e fundos. Nós somos mares e montes, com uma pizza, com uma pasta mares e montes. Que pizza e pasta? Cê é a pizza, mares e montes. Ah, um sabor de pizza? A pizza com os peixes. Ah, com pe... Ah, entendi. Pizza de peixe. São, magari, peixes e verduras. Così da far capire que é a montaña. Ah, entendi. Verdura da montaña e peixe do mar. Isso. Então tá, gente. Não prometa mundos e fundos. Não tá ferrado. Tchau!